Madri Eletrônica apresenta Administravando dois, dia sete de outubro na Cachaçaria Open bar de quinhentos litros de cerveja, cem litros de catuaba e mais duzentos litros de mer Que irão agitar sua noite e ainda Alan Figueiredo e DJ João Vitor Toda vez que a sirene tocar uma rodada de tequila na faixa Administravando dois, sete de outubro na Cachaçaria Vem todo mundo, ingressos antecipados, cabanas lanches e que bom imperial Apoio TV Nativa